Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Nossa aula hoje, o tema é Regionalização. Nós estamos falando com os alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental, Regionalização do Brasil. É, o tema da nossa matéria. É verdade? E aí, o que é Regionalizar? Você já pensou sobre isso? Região, Eliane. Nós moramos na região sudeste, no estado de Minas Gerais. Muito bem, mas o que é Regionalizar? O que é Regionalização? Observando aqui, esse mapa, que eu achei legal, quebra-cabeça, ele está mostrando, ele está exemplificando um pouco para a gente, o que é Regionalizar. Regionalizar é dividir. Você pode dividir usando várias estratégias, ok? Então, esse país maravilhoso, né? Sempre lembrando, a nossa bandeira é um dos nossos símbolos. Nós precisamos aprender a valorizar esse símbolo. Muitas das vezes, nós hasteamos a bandeira do nosso time de futebol. Alguns, com muito orgulho, e vale a pena você ser um torcedor, mas, nunca esqueça, essa é a maior bandeira. É a sua nação. Ela representa a sua história, os seus costumes. Ela te representa internacionalmente. O tremular dessa bandeira lá fora, representa a mim e representa a você. Ok? Mas, vamos lá. O Brasil é um país continental. Eu quero fazer uma brincadeira com você. Imagina a sua escola, tá? Ensino fundamental, do CI, até o nono ano, né? Outra coisa, a educação infantil, todo mundo, em uma única sala. Pensa, 300, 400, 500, 600 alunos, todos juntos, em uma única sala. Você que está no sétimo ano, junto com um bebê, de um aninho. como que a professora vai ministrar a aula para vocês. A professora está falando, o bebê está chorando, o outro está correndo, o outro está engatinhando, você querendo prestar atenção, mas a professora também não está falando do que te interessa, porque ela tem que falar para todos. essa sala ia funcionar? Ia dar para aprender alguma coisa aí, dentro dessa, dessa sala imensa, né? Essa sala escola, é o Brasil. Para administrar esse país, é necessário dividir. Viram a importância da divisão? Quando a gente brinca com relação à nossa sala, à nossa escola, nós percebemos a importância de dividir. às vezes é difícil juntar duas turmas de sétimo ano. Ah, eu não gosto daquela turma, do sétimo ano. É muita gente num lugar só. E agora, com a pandemia, isso é impensável. Ok? Então, o objetivo de dividir, o objetivo de ensinar para você isso, é muito grande. Nós vamos ver que as políticas públicas dependem da regionalização. nós podemos utilizar essa pandemia para mostrar a necessidade da divisão. Esse país gigante, de quase 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, a maneira de combater a pandemia aqui no Sul, não é a mesma aqui no Norte. Nem no Sudeste. Uma medida só para esse país imenso não resolve o problema. Por quê? Porque as realidades são diferentes. Até o clima nós já vimos. Aqui nós temos um clima onde nós vamos ter as quatro estações do ano e no inverno as temperaturas bem mais rigorosas. No Norte nós vamos ter quente de janeiro a janeiro e chuvoso de janeiro a janeiro. Quente e úmido. na nossa região aqui nós vamos ter verão quente e úmido inverno com temperaturas mais amenas e um clima mais seco. Então cada lugar tem as suas características. Nós temos que utilizar de vários critérios. Ok? Regionalizar é dividir esse país imenso para conhecer para poder administrar. o ano passado nós vimos aí o que? O governo muito preocupado com a previdência social fazer uma reforma e como que ele por que que ele está com essa preocupação toda? Porque ele tem ele conhece a realidade desse território. Mas Eliane como que ele conhece? Existe um órgão responsável de pesquisar. Ah! Eu tenho certeza você já ouviu essa sigla IBGE. É importante esse órgão é responsável por dividir o Brasil. significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ok? O território brasileiro já passou por diversas regiões. Por quê? Porque muitas das vezes a divisão é feita visando uma estratégia, mas com o tempo se percebe que ela não atende as reais necessidades. E aí há uma maneira de perdão, há uma necessidade de fazer uma nova divisão. Ok? Então nós temos que estar atentos a isso. E a primeira divisão que o IBGE fez tem uma proposta interessante. O ensino da geografia. Eu me achei importante. Uma divisão para se ensinar a geografia. essa divisão ela usou critérios apenas os critérios físicos como clima, vegetação e ela dividiu o país em cinco regiões. Alguns nomes que você não utiliza muito. Por exemplo, setentrional. Setentrional significa norte, ok? Mas olha bem, tem a região setentrional, tem a região norte-oriental, tem a região oriental, setentrional é norte, oriental é leste, norte-oriental, oriental e meridional, sul. meridional é sul. Essa foi a primeira divisão, tá certo? Em 1940, para facilitar o estudo da geografia. Olha o Brasil dividido aí. Eu quero que você observe, com muita atenção, o mapa, vermelhinho aqui, cadê o estado do Mato Grosso do Sul? Ó, não tem. Cadê o estado do Tocantins? Não tem. Então, não é só a dividir, quando eu falo de regionalizar, é dividir, não é só fazer regiões, os estados também mudam, as fronteiras dos estados também podem ser mudadas. Aqui é um exemplo para a gente. Esse mapa, ele não pode ser usado hoje como mapa do Brasil. Ok? Por quê? Porque o mapa atual tem algumas divisões, a mais. Em 1945, o Brasil possuía a região Norte, uma outra divisão, tá? A região Norte, Nordeste, Ocidental, Nordeste, Oriental, Centro-Oeste, Leste, Setentrional, Leste, Meridional, e Sul. São Paulo pertencia ao Sul, a Bahia é a Leste, Setentrional, então nós vemos que muitas modificações não é ainda o que a gente tem hoje. Essa é a divisão que nós usamos hoje, na década de 70. Mas observe, Mato Grosso do Sul já está aqui, mas Tocantins não. Então, nós temos que saber reconhecer os nossos mapas e estar sempre atualizados, porque o mapa pode estar desatualizado. Ok? Em 1990, com as mudanças, né, na Constituição, a nossa Constituição de 1988, ficou definido a divisão estadual brasileira que permanece até os dias atuais. Nós vamos ver que a formação das regiões é o que nós conhecemos e também os limites dos estados. Tranquilo? E aí, eu gostaria que você observasse o seguinte, essa divisão regional, ela observa rigorosamente os limites estaduais. Os pesquisadores do IBGE, eles perceberam que isso não mostra a realidade sociocultural do Brasil. E aí, nós vamos ver que foi necessário fazer uma outra divisão, a macro-região econômica. E aí, o Brasil foi dividido em três macros região. econômicas. Observe que Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Isso, se você observar bem, você vai ver que o Norte de Minas está no Nordeste. Por que que o Norte de Minas pertence ao Nordeste? Quando a gente fala de região Nordeste no Brasil, infelizmente, nós não lembramos das praias maravilhosas. Nós não lembramos de uma vegetação da Caatinga, que é uma vegetação diferenciada. Mas nós lembramos da seca. O Nordeste ficou marcado pela seca. Mas, no estudo da realidade socioeconômica, o Norte de Minas é tão seco quanto o Sertão Nordestino. Porque não é todo o Nordeste que é seco. É o Sertão Nordestino. Então, quando o governo federal destinava uma verba para a região da seca, essa verba ia só para o Nordeste. o Norte de Minas não recebia. Entendeu o porquê dessa nova divisão? Macrorregiões econômicas. Ela observa além das questões físicas, as questões sociais, culturais e econômicas. Tranquilo? E nós vamos ficando por aqui nessa aula. E você não esqueça de acessar a nossa plataforma SMEDGV. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E, por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube. Ok? SMEDGV. Tchau, tchau.